E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui de limite. Bom, primeira coisa, a gente tem que ver se dá uma indeterminação. Então, eu vou substituir o valor do meu limite em toda a minha função. Onde for x, eu vou colocar o 4. Então, 13, 4 ao quadrado, 17 vezes 4, mais 12, 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 8. 2 vezes 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 17 vezes 4, mais 12. Dividi por 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 8. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. Bom, temos uma indeterminação. Vamos resolvê-la, né? Como que a gente vai resolver essa indeterminação? Eu vou fazer briojo, fio e direto. Se você quiser fazer pelas outras formas, fique à vontade. Você é livre para calcular. Faça como quiser, o caderno é seu, a conta é tua. Eu vou pelo que eu acho mais fácil. Então, 2x ao cubo, menos 13x ao quadrado, mais 17x, mais 12. Vou tirar aqui as constantes. 2, menos 13, mais 17, mais 12. O limite é 4, então, eu venho 4 aqui para o meu ladinho. O primeiro é o baixo. 2 vezes 4, 8, menos 13, igual a menos 5. Menos 5, menos 5, vezes 4, vai dar 20, ó. Esse aqui, tchan, tchan, vezes 4, vai dar 20. Menos 20, menos 20, mais 17, vai dar menos 3. Menos 3 vezes 4, menos 12, mais 12, vai dar 0. Pessoal, percebam que esse último valor, ele sempre vai zerar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Minhas incógnitas são o 2, o menos 5 e o menos 3. Esse x aqui que está no expoente, eu vou baixar 1 grau. Então, eu vou tirar 1 daqui. 3 menos 1 vai dar 2, então, x ao quadrado. x ao quadrado, esse 2 menos 1 vai dar 1. Então, aqui só tem x, e esse cara aqui, 1 menos 1 vai dar 0, então, fica só o menos 3. Então, tem aqui a minha função, que vai ficar em cima no meu limite. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a função de baixo. x ao quadrado, menos 6x, mais 8. Vou tirar as constantes. Quando a constante não aparece, é 1. O limite é 4, desce o primeiro. 1 vezes 4 dá 4 positivo, menos 6, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8, com mais 8, vai dar 0. Então, quem sobrou aqui? O 1 e o menos 2. Esse cara aqui está ao quadrado, então, vai ficar só x. Esse cara aqui é x, vai ficar sem ninguém. Então, essa aqui é a função que vai embaixo. Então, eu vou ter limite, quando x tende a 4, de 2x ao quadrado, menos 5x, menos 3, dividido por x, menos 2. Vamos ver se agora fecha? Eu vou ter 2 vezes 4 ao quadrado, menos 5, vezes 4, menos 3. E aqui eu tenho 4 menos 2. E esse resultado aqui vai dar exatamente 9 sobre 2. Tcharam! Vamos fazer mais? Faço no próximo vídeo. Até lá!